A Imperatriz na Terra Santa A visita feita pelo Imperador Dom Pedro II e a Imperatriz Dona Teresa Cristina a Jerusalém, no ano de 1876, foi um dos mais marcantes acontecimentos locais daquela época. Para citar somente um exemplo, basta dizer que Dona Teresa Cristina foi a primeira Imperatriz após Santa Helena, esposa do Imperador Constâncio I e mãe do Imperador Constantino I de Roma, que reinaram no início do século IV, depois de Cristo. A pisar naquelas terras tão caras aos cristãos Fonte Leopoldo Bibiano Livro Revivendo o Brasil Império Primeira edição São Paulo Editora Artipress 1991 Página 159 Apoio V Apoio V Obrigado.